Eu Jurei Meu pé de bode por um voz E as calças justas por um terno de senhor Eu Jurei deixar a rua Augusta por você Minha cabeleira vitoriana vou cortar O sapato branco por um preto vou mudar E o blusão vermelho nunca mais eu vou sair Esse juramento de playboy que eu lhe vi Falta pouco tempo para o prazo terminar Neste fim de ano doutor vou me formar Logo depois com você vou me casar Deixe aproveitar o que me resta por favor Não posso deixar a turma agora meu amor Falta pouco tempo para deles me afastar Logo depois com você vou me casar Esse juramento de playboy que eu lhe fiz Falta pouco tempo para o prazo terminar Neste fim de ano doutor vou me formar Logo depois com você vou me casar Deixe aproveitar o que me resta por favor Não posso deixar a turma agora meu amor Falta pouco tempo para deles me afastar Logo depois com você vou me casar Logo depois com você vou me casar Logo depois com você vou me casar A CIDADE NO BRASIL